Já bota o capacete, questão de malandro, fechou, fechou, peito em peito, vagabundo Zona Sul, Zona Sul, Zona Sul, Zona Sul, Zona Sul, Zona Sul Tá no meu coração, quebrada de mil graus Tenho várias lembranças quando criança Vários mergulho na represa de Guarapiranga Ouvindo o Zói de gato, fábrica de bico Quero ver pegar o genético nitro Um bom lugar se constrói com humildade E é bom lembrar, Brooklyn Bala no moletom, moleque marrom, era do Capão Tinha pé no chão, firmeza, dois tiros na cabeça Falou que foi engano, ele só tinha 13 anos Esse é o cenário dentro das favelas Da ponte pra cá é tudo diferente E o sol quase nem bate dentro das vielas E quando chega a noite, o único privilégio dos men Não é janta, luz de vela Chuva com ela fora, madrugada fria Eu aqui pensando em moda de vida Sempre agradeço de joelho Perdi vários parceiros nessa rua sem saída Paraísopolis, coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Menos sofrimento e mais felicidade Paraísopolis, coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Menos sofrimento e mais felicidade E que chama prosperidade nas vielas e peito Falando só beirado de salvo de dinheiro Menos violência, menos preconceito É o sonho de quem da periféria veio Que Deus me guarde, pois sei que ele não é neutro Vive os ricos, mas ama os que vem do gueto A vida na quebrada é diferente do apartamento Namorador ainda sonha com paz e sossego De ver as crianças vivendo sem medo Azul, sem presença e atirou, odeia as pessoas Sem fome de armário cheio Um país de igualdade, menos desemprego Sem reta de racismo sobre branco e preto Acima de tudo humildade e respeito E que da mesma fama que arrasou o site A comunidade também tem a poder financeiro Favela, favela que me viu nascer Só quem te conhece por dentro pode te entender Favela, favela, favela que me viu nascer Só quem te conhece por dentro pode te entender Paraisópolis, coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Menos sofrimento e mais felicidade Paraisópolis, coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Menos sofrimento e mais felicidade É o GM, um beat e placano mais um Diretamente, restante love fuck Já bota o capacete que é som de malandro Fechou, peito ou respeito a vagabundo